Pode avançar, pode avançar a balança aí, entrou o Max, entrou Calma, calma, calma Vou jogar pro esquerdo, Kut Tá os dois no cantinho Marquei, marquei Vou virar pro Stark É o outro Oh, mais um Deita aí, Kut Ah, entregando aí, ó Ah, tô pra esquerda no C, rapaz Vai, Kut, pode ir Me chamou, pelo botão Oito, oito, oito Quero Ô, KTZ 41, 41, tem oito, oito Eu tenho oito, oito Nossa senhora, esse cara é psíquico, né, DNews Fala tu Esse cara é psíquico, moleque Ele é louco, mano, o Max Ele não bate bem Deixa eu ver aqui na tela do DNews